Este país brasileiro com diversas capitais Jogador de seleção, todos são profissionais Quem dá o seu pulo errado, nunca indireita mais Na casa que todos mandam, os culpados são os pais Ninguém vive satisfeito, cada vez querendo mais O trem só anda na linha, não deixa raço pra trás Eu só ando no asfalto, também não deixo sinais Grande negócio errado, prejuízo são demais Sapato anda pra frente, mas seus sapos são pra trás Quem nasceu pra ser feliz, o seu lar e ninguém dispara Pescador de profissão, suas mentiras dobradas Gato também dá seu pulo pra fazer sua caçada Eu também dou meus pulinhos pra eu na emboscada Quando o Chico sai de casa e compra a porta fechada Namoro no escuro é bão, é o chá da rapaziada Tristeza e desconsolo, a verdade é o que é certo Os povos não vai pra frente, porque tem os mais esperto Avião tem sua linha, não tem poder, é aberto Eu tenho muita experiência e eu só faço o que é certo Vou ser o esconder matado, nunca tenho o final certo